Oi! Se assim como eu, você é apaixonado por cães, o Meu Amigo Cão é o canal do YouTube perfeito para você. No vídeo de hoje, eu vim conversar com vocês sobre um assunto um pouco pesado, mas muito necessário para aquelas pessoas que amam de verdade os seus cães e que vão cuidar deles até o último dia das suas vidas, que é justamente o que fazer com o corpinho deles após a sua morte. Se você me acompanha aqui no canal há mais tempo, já deve estar sabendo que recentemente eu e a minha família perdemos a nossa cachorrinha Laika. E por mais que a gente tente se preparar para esse momento, a verdade é que quando ele acontece, a gente vê o quanto não estava preparado para isso. Bom, existem algumas alternativas do que fazer com o corpo do cão. A primeira delas, e provavelmente a mais popular, é você mesmo enterrar o corpinho dele. Muita gente faz isso no próprio quintal da casa, ou no terreno baldio, ou numa chacra de algum familiar, enfim. E o que é importante você saber é que além de fazer o buraco ali para você colocar o corpo do cão e aí cobrir com terra, é que ele precisa ser embalado em um plástico bem grosso. Isso é necessário para que quando o corpo começar a se decompor, ele não contamine o solo. Uma outra alternativa, e que eu mesma não sabia, acabei descobrindo recentemente, é que você pode deixar o corpo do cão num consultório veterinário. O lixo produzido por esses locais é considerado lixo hospitalar. E assim como em todo hospital, a prefeitura é obrigada a recolher esse lixo e a dar o destino correto para ele. Que pode ser a incineração, ou então para algum aterro sanitário. O aterro sanitário é a pior das opções. Então provavelmente o cadáver do cão vai ser incinerado. Uma outra alternativa é que em algumas cidades existem cemitérios para pets. Se eu não me engano, aqui em Curitiba tem, ou na região metropolitana, em São Paulo também deve ter, enfim, nos locais grandes, né, nas cidades grandes, com certeza tem o cemitério de pets. Porque se você não sabe, no cemitério de pessoas mesmo, não é permitido que os cães sejam enterrados. E o funcionamento desse cemitério para pets deve ser muito parecido com o de pessoas. Então provavelmente você vai comprar lá uma gaveta, um terreno, enfim, não sei como isso é chamado no cemitério de pets. E aí você vai poder ter esse local para enterrar o seu pet e outros que você venha a ter. A outra opção, e com certeza a mais cara de todas, é a cremação. E para isso existem empresas especialistas nesse serviço. Elas geralmente vão até o local buscar o corpo do cão, levam para o local da cremação, colocam o corpinho do cão lá dentro de um forno, onde ele vai ser incinerado a uma temperatura muito alta. E depois disso eles recolhem as cinzas e dependendo aí do plano que você escolhe, você recebe as cinzas em casa. De todos os locais que eu já pesquisei, existem dois tipos de planos. O plano individual, que é quando o seu cão é cremado sozinho dentro do forno, e aí você pode receber as cinzas em casa. E tem o plano coletivo, que vários cães serão cremados ao mesmo tempo, e aí você não vai poder receber as cinzas em casa. Quando você optar pela opção de não ficar com as cinzas, a própria empresa vai destinar elas para o local correto. Agora, se você optar por receber as cinzas em casa, você vai receber uma urninha com as cinzas dentro. O valor desses planos vai depender muito do peso do seu cão. Um cão de até 10 quilos, ali no plano individual, você vai gastar em média uns 600 reais. Já no plano coletivo, você vai gastar cerca de 300 reais. Um outro serviço que essas empresas também disponibilizam, é um momento para você se despedir do cão, que é como se fosse um velório, onde você vai lá se despedir dele, enfim, pode fazer uma cerimônia, pode reunir os amigos para ver ele nesse último momento. E também é permitido que você assista a cremação. Se você me perguntar qual é a melhor opção, eu vou te dizer que é a que você se sentir mais confortável. No meu caso, no caso, enfim, da minha família, nós optamos pela cremação. E escolhemos essa opção porque a ideia de enterrá-la ou descartá-la ali no lixo hospitalar não nos agradava. Na nossa mente, como a Laika participou da nossa vida, sempre de um jeito muito especial, nós queríamos que esse último momento dela também fosse de alguma forma especial. Então, nós optamos pela cremação individual e por receber as cinzas dela. Porém, sem aquela cerimônia de despedida e sem assistir esse momento da cremação. Porque nós não queríamos ter a lembrança dela sem vida. Então, nós resolvemos nos despedir dela ainda em vida, antes dela ser sacrificada. E depois disso, nós só vimos ela quando recebemos as cinzas em casa. Mais pra frente, em algum outro momento, eu conto pra vocês o que aconteceu. Só quero deixar bem claro que a opção da eutanásia, a gente entendeu que seria a melhor coisa a ser feita devido ao quadro grave de doença que ela estava. E então, a gente optou por não prolongar o sofrimento dela. E pra você ter uma noção, assim, do que acontece, né, quando a gente ficou aí em toda essa expectativa, né, do momento em que nós decidimos que ela ia ser sacrificada, até a negociação, enfim, com o crematório, porque nós não tínhamos um plano preventivo. Você pode optar, inclusive, por um plano preventivo e ir pagando isso de tempos em tempos. Acho que deve ser pagamentos mensais. Pra gente foi, assim, um momento difícil, né, afinal a gente tinha acabado de fazer uma decisão. E aí tinha que lidar com a negociação, lidar com todos os trâmites, né, da morte dela, enfim. Mas o legal é que esses locais, eles dão todo o apoio que você precisa. O local que eu escolhi deu, assim, sempre me mandava mensagem, sempre falava, fique tranquila, a gente tá cuidando dela, logo você vai receber. Eles foram me informando de todo o processo, do momento em que ela entrou no forno, até o momento que ela saiu. E apesar de, quando a gente recebeu a caixinha dela, ter sido um momento muito difícil, o modo com que a empresa preparou as cinzas fez com que essa caixinha se tornasse muito especial pra gente. E eu achei importante relatar isso aqui pra vocês, porque muita gente não sabe como é, né, essa caixinha, como que você recebe essas cinzas. Então, basicamente, dentro da urna, né, da caixa, ela veio uma caixa rosa, por ser menina. Quando você abre a caixa, tem um saquinho com as cinzas, e ele é muito pequeno, né, até foi uma surpresa, assim, pra gente. Veio também um pingentinho com um pouquinho das cinzas dela, e junto da caixinha veio um certificado de cremação. E querendo ou não, depois que a gente recebeu a urna, apesar de ter sido um momento bem difícil pra gente, foi algo que nos deu um alívio, porque, apesar de não ter sido do jeito que a gente queria, né, que ela estivesse presente em casa, ela estava de volta em casa de alguma forma. Então, inicialmente, a gente tinha pensado em dar algum destino pra essas cinzas, mas nós estamos nos permitindo adigerir tudo com mais calma. Então, hoje, essa caixinha com as cinzas da Laika fica em um local, digamos que especial pra gente na casa dos meus pais, que é em cima, assim, da estante da sala. Então, apesar de chegar lá e ela não estar lá pra recepcionar a gente, né, isso ser algo triste, mas nós sabemos que ela tá lá em cima, na sala, de alguma forma, olhando pela gente. E aqui eu queria dizer uma coisa que é muito importante. Esse momento é um momento muito difícil. E muitas pessoas que não têm todo esse amor pelos seus bichinhos, não compreendem a dor que as pessoas sentem. Então, se assim como eu, você é uma pessoa completamente apaixonada pelo seu cãozinho, que sabe que quando esse momento acontecer, você vai sofrer, quando ele chegar, se permita, se permita viver esse luto, se permita aceitar, se acostumar com a ausência que o seu cãozinho vai fazer. Então, hoje, às vezes, do nada, no meio do dia, eu lembro dela e a forma de matar a saudade é ver algumas fotos que eu tenho dela, algumas fotos que a gente tinha juntas, lembrar de algum momento, de coisas que ela gostava. E lembre-se de que o que vai ficar pra você são boas lembranças, porque os cães, eles não fazem nada de ruim pra gente, muito pelo contrário, eles estão sempre com a gente, eles estão sempre querendo nos ver felizes. E, com certeza, o que o seu cão mais quer é te ver feliz. Então, se permita, se permita viver esse momento, se permita chorar, se for o caso. Porque uma coisa eu posso te dizer, vai ser um momento difícil, mas ele vai passar. E, com certeza, o que vai ficar são as melhores lembranças do mundo. Desculpem aí pela emoção do fim do vídeo, mas, muito obrigada a todos vocês que têm me mandado mensagens de carinho, mensagens de força, enfim, obrigada mesmo. Pra mim, me ajudou, tem me ajudado muito, apesar de ainda ser recente, apesar de ainda doer bastante. Mas espero que esse relato, esse vídeo, enfim, ajude você a escolher a melhor opção, a opção que mais vai te deixar confortável. lembre-se de que essa foi a opção que mais foi, assim, importante pra minha família. Mas, talvez, pra sua, seja diferente. E não tem mal nenhum ser diferente. Você tem que fazer aquilo que o seu coração mandar. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.